No site ou aplicativo, as fotos dos imóveis para alugar são fundamentais para atrair o cliente. Outra ferramenta importante é a avaliação feita por quem já alugou a casa ou apartamento e deixa comentários que aumentam a credibilidade para quem oferece o serviço. Bárbara entrou nessa há quase dois anos. Num site de aluguel para temporadas, oferece seis imóveis que ela e a mãe possuem. Antes os apartamentos... Tratamento médico, tratamento de saúde, também muitas pessoas vêm para realizar cursos profissionais, esse tipo de coisa, ou então simplesmente a lazer. São imóveis mobiliados em bairros centrais da capital, com mais de 55 metros quadrados e alguns até com hidromassagem. Outra vantagem que a Bárbara encontrou ao alugar os imóveis por um tempo mais curto e através do aplicativo foi evitar surpresas desagradáveis e até prejuízos ao receber o imóvel de volta. Num contrato tradicional de mais de um ano, por exemplo, era comum ela receber o apartamento sem a devida manutenção, com móveis quebrados e até com a estrutura física danificada. Minha experiência no aluguel de temporada foi muito positiva, até mesmo porque o inquilino tem um contato muito direto comigo, com a sua proprietária. E eles sabem que sempre que eles saírem do imóvel, o imóvel vai ser averiguado, vai ser verificado, além de também contar com a plataforma de comentários e avaliações, tanto do inquilino quanto do anfitrião. O advogado, especialista em direito imobiliário, recomenda a atenção com a convenção do condomínio onde está o imóvel, para evitar dores de cabeça. Mesmo sendo dono, você não vai poder exercer esse seu direito de alugar, porque você mora em condomínio. E ali há interesses de terceiros e a convenção, ela é semelhante a um acordo realizado entre todos os condôminos. E o interessante é que nem mesmo a Assembleia de Condomínio, ela pode autorizar, somente uma modificação na convenção mesmo que pode autorizar essa alocação. Então, vamos lá.